E fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal Gizera Blocks. E, rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje, mano, eu vou dar uma dica aí muito importante pra quem joga anime Fighters, mano. Sim, eu vou mostrar aí os melhores locais de boss pra você tá derrotando, mano, pra tá farmando muito Ienes de acordo com o seu DPC no game, beleza? Então, você que tá chegando aí a novo, caiu de paraquedas aqui no canal, deixa o likezão, se inscreve pra dar aquela força e vamos que vamos, rapaziada! Bom, primeiramente, vamos colocar aí 100 bilhões de DPC, mano. Se você tem 100 bilhões de DPC pra baixo, pra onde que você tá farmando, rapaziada? Bom, se você já tiver todos os mapinhas liberados, mano, você vem aqui no mapinha Divino e Coliseu, tá bom? Que é o Coliseu Divino, mano, você vai fazer esse trajeto aqui, ó, que eu tô fazendo, mano, pulando essas rochas aqui, você vai pular pra cá. E aqui vai ter esse Coliseu em Ruínas, mano, que vai ter o boss secreto aqui do mapa novo, né, que é o Loki. Ele tem 360 trilhões de vida e ele dá um Ienes bom pra a vida que ele tem, galera. Ele morre muito rápido, tá ligado? E dá um Ienes até que considerável, mano. Pra quem tem 100 bilhões de DPC pra baixo, eu até recomendo farmar nele aqui, porque você vai farmar rápido e vai ganhar Ienes rápido, beleza, galera? Agora, rapaziada, é o seguinte, 100 bilhões de DPC pra cima. 100, 110, 120, 150, assim vai, mano. Isso pra cima, qual o boss que eu recomendo vocês estarem farmando? Bom, tem esse boss aqui, galera, que ele é o Shiva, só que eu vou explicar uma coisa pra vocês, porque não vale a pena farmar nele. Bom, pelo simples fato dele dar aí 200 trilhões, mano, ele dá 200 trilhões de Ienes aí, em média, você derrotando ele. Vocês podem ver que ele tem 1,2 quadrilhões de vida, galera. Agora, vamos aqui em Slime Island mostrando a parada pra vocês, mano. Bom, chegando aqui em Slime Island, o último boss, galera, ele tem o dobro de vida do Shiva, tá? Que é o primeiro boss lá do último mundo, mano, que é esse daqui, ó, o Haraka, mano. Vocês viram que o Shiva tinha 1,2, esse aqui tem 2,4. Só que olha só que engraçado, o Shiva, ele só dropa 200 trilhões, mano. E o Haraka, ele dropa 600 trilhões, quer dizer, 3 vezes mais, mano, entendeu, rapaziada? E 3 vezes mais, sendo que ele só tem o dobro da vida, ele não tem o triplo da vida, entendeu? Então, tipo, compensa muito você tá farmando no último boss aqui de Slime, caso você tenha, tipo, 100 milhões, 100 bilhões de DPC, falei errado. 100 bilhões de DPC pra cima, compensa demais. Você tá derrotando aqui o Haraka, beleza? Agora pro pessoal que tá, tipo, muito, muito forte mesmo, quem tem aí 400, 500 bilhões de DPC, 600, até 1 trilhão de DPC, galera. Onde que eu recomendo vocês estarem farmando aqui no Anime Fighters, mano? Bom, basicamente, rapaziada, tem 2 locais aqui que eu recomendo, tipo, muito pra vocês, tá bom? O primeiro local é aqui no mapa de Paripós, mano, em Flame City. Ah, Guiseira, por que Flame City é muito bom pra tá farmando, mano? Bom, pelo simples fato do boss ele dropar, tipo, muito, mas muito em eles mesmo, ele tem 10 quadrilhões de vida. E outra coisa também muito interessante, vocês tão vendo esse ciclo de fogo aqui que o boss tá em volta? Ele nunca spawna fora desse ciclo, galera, então a dificuldade de bugar você farmando ele é, tipo, zero, mano. Ele sempre vai spawnar aqui dentro desse ciclo no mesmo lugar, então, isso é outro ponto positivo, além de tá dropando, tipo, muito Ienes, galera. É, tipo, muito mesmo, tá? Recomendo pra quem tem aí, tipo, 300, 400, 500 B de DPC pra cima, ok? Agora, se você já for aquele cara, tipo, o Thanos do Anime Fighters Simulator, se tu for aquele cara, tipo, muito, mas muito forte mesmo, que você tem aí, sei lá, mano, 2, 3 trilhões, entendeu? 1 trilhão e meio, eu já recomendo você deixar aqui farmando no último boss do jogo, tá, galera? Que é o boss Fodin, mano, ele conta aí com 36 quadrilhões de vida, mano, entendeu? Se você conseguir matar ele entre 10 a 15 minutos, vale a pena, se não, não vale a pena, fica lá no Defile Force mesmo, que é melhor, beleza, rapaziada? Bom, galera, mas esse foi o vídeo aí, foi mais um vídeo dando algumas dicas de Anime Fighters aqui, locais excelentes pra você tá farmando, mano. E é isso, família, eu vou ficando nessa então, forte abraço do Guiseira, tamo junto, é nóis e fui!